Uma longa luta para recuperar uma barragem de águas negras no centro do México. A barragem de Endó, localizada no estado de Hidalgo, recebe quase a totalidade dos resíduos da capital mexicana e da área metropolitana da cidade, onde vivem 22 milhões de pessoas. É possível achar lixo industrial e até cadáveres. O que nós temos aqui e o que está vendo é a concentração de um inferno ambiental. O que significa? São as áreas de sacrifício. São as áreas que foram sacrificadas para que a cidade do México possa funcionar bem. Ativista Yuri Uribe e a comunidade iniciaram uma batalha há duas décadas para diminuir o desastre ambiental, que inclui a contaminação dos poços de água que abastecem a região. A luta está perto de um resultado positivo, após um decreto governamental de restauração. Foi o primeiro passo de um longo caminho para que a vida se torne mais limpa neste lugar, cercado por uma termoelétrica, uma refinaria e outras indústrias. O fruto do desenvolvimento prejudica a saúde dos habitantes. Muitos deles tiveram câncer ou doenças gastrointestinais e renais. Para os moradores, não há dúvida de que a causa é a poluição. A primeira coisa que me vem à cabeça é que não é uma coincidência. Isso se deve ao que comemos, ao que respiramos, ao meio ambiente. Temos uma fonte de infecção, que é a barragem de Andor. As águas da barragem serviram durante anos para os agricultores irrigarem as produções de milho, pimentão e feijão. As autoridades comunicaram que ainda investigam a relação entre a contaminação e as doenças. Porque nós sabemos que aqui na comunidade, ao longo dessa estrada, há muitas pessoas com câncer. É muito estranho que já haja tantas pessoas. As orientações oficiais destacam que as plantações, como as de milho, podem ser irrigadas com águas residuais, mas não com aquelas que estão em contato direto com o solo. O plano de reestruturação, que é esperado para setembro, busca reduzir os despejos na barragem e melhorar o tratamento da água.